Bom, olá, boa noite. Que prazer estar aqui hoje com vocês, falando de educação 4.0. Eu acho que nós precisamos cada vez mais... Está com meio eco esse microfone, assim mesmo? É? É, eu retorno. Então, cada vez mais nós precisamos estar falando de educação. E eu acho que a campus é um momento ideal pra gente falar sobre isso. Então, pra gente começar, eu vou me apresentar um pouquinho. Vou falar quem eu sou. Eu sou formada em letras e pedagogia. E aí vai soar estranho uma professora de humanas falando de robótica. E é isso mesmo. Eu tenho o meu pé na humanas, mas eu também aprendi a amar a tecnologia. Sou professora da rede pública há 14 anos. E, recentemente, deixei a sala de aula pra assumir um grande desafio na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. virando assessora de tecnologias, para implementar um pouco do trabalho que eu fazia como professora para 2 milhões de alunos. Sou também colunista, escrevo para a revista Nova Escola, e também para a editora moderna. E recebi alguns prêmios referentes ao trabalho de robótica com sucata, prêmios nacionais, e fui indicada esse ano como uma das 10 melhores professoras no mundo pelo Global Teacher Prize. Obrigada. Eu acho que a alegria é ter tido a oportunidade de elevar a nossa educação para um cenário internacional. Nós sabemos dos grandes problemas, dos grandes desafios que nós temos quando a gente fala de educação, mas ter essa oportunidade de falar que, sim, no chão das nossas escolas existem qualidades, isso é um grande presente. E aí vamos começar o nosso papo falando, então, sobre a educação 4.0. Se a gente olhar para o mundo hoje, a gente vai perceber que ele está totalmente com essa revolução tecnológica. Os nossos meninos e meninas, nossa vida hoje, ela gira em torno da tecnologia. Quer ver um exemplo claro disso? Quem vai ainda no banco pagar uma conta? Levante a mão. Não, não é? Acabou. Porque a tecnologia, ela traz essa facilidade. Se nós olharmos para a indústria, e eu vou trazer um pequeno filme hoje para a gente verificar isso, ela está totalmente automatizada, robotizada. Nós estamos falando de inteligência artificial. Nós estamos falando de automação. Então, e a escola? Como fica dentro desse cenário? E é isso também que eu quero discutir um pouco com vocês hoje. Eu trouxe um pequeno filme, ele tem três minutinhos, e ele vai estar em inglês esse primeiro. Mas eu quero que vocês se atentem às imagens, para a gente ver como está essa indústria hoje. É um filme que ela passa um pouco pela Alemanha, mas nós já temos indústrias aqui no Brasil, também com esse nível de robotização. Opa! Passei demais. Você vai ter que apertar para mim. O nosso mundo está constantemente mudando. O internet de coisas e serviços expedite inovações mais rápido do que nunca antes. O que parece um futuro distante há alguns anos atrás, é a realidade de hoje. Nós enfrentamos a 4ª revolução industrial industrial, por causa do que os meios de digital interconexões. At the Blykak plant, nós temos o ideal starting position para a implementação da Industria 4.0. Já hoje, nós operamos um padrão de produção de produção de 11 plantas e mais de 5,000 máquinas mundialmente. Por causa do nosso padrão de máquinas, do nosso in-house special machine-building unit, nós conseguimos ter mais de 15 anos de experiência no campo de produção interconectada. Aqui, processos surgem que mudam o mundo de amanhã. A full automação do nosso fluxo de material, através de tecnologias como RFID e MEMS, streamlines o nosso processo de logística e reduzido a produção. Simultaneously, nós criamos transparência along the entire value stream, em real-time. Nós usos conhecem o seu tempo de vida porque de métodos analisos e mesurados. Eles são subjectos a standardizar maintenance processos e garantem 100% traceabilidade. Em nosso constante esforço para melhorar, nós acessamos automaticamente criados analisos e evaluadores. Assim, nós podemos concentrar o que é importante, o disponibilidade de nossas máquinas. Eles podem detectar trends e reportar critical developments onto o operário de personal antes de desluxos ocorrer. Occurring interferências são sendo linked a já conhecida errores patterns. Recomendamento para ação são derivados de esses patterns e que nos permitem nos personagens no site actos como skilled problem solvers. No mesmo tempo, o feedback do operário creates a closed control loop e a worldwide knowledge database. In the case of previously unknown complications, we immediately contact centrally organized experts via live image. Thereby, we save crucial response time, which benefits the production and can in turn be used for the maintenance of the worldwide knowledge database. The ability of our machines to communicate with each other allows for a flexible reaction to production parameters of upstream processes. The inspection efforts in the final assembly phase are thereby reduced. Flexibility and an awareness of upcoming changes are essential and inevitable. Each individual is being thoroughly prepared for this development and receives the support needed in the form of individual training concepts and a confident and reliable management culture. In all of this, we pursue one clear objective. Ensuring the future of our sites and thereby the future of our employees. Because there are some things you simply cannot copy. Well, I wanted to show a little bit a little bit this industry 4.0. And it is not distant from our industries here in Brazil. I left the industry in 2009 and we already had many advances in this direction. I worked in a multinational também americana, the group Flextronics, which was a placa of circuit impresso. And we had many processes in these patterns. Not so advanced like the rail-x when he passed the material to the conference. Because at that time, we were talking about mapping these materials by the code of barras. But we saw that this does not stop. And in paralelo a this, I brought another video short talking about Watson. Watson is the IBM robot. But I want to also that you preface attention on what this video already brings to the intelligence artificial will permeate in terms of actions. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4 mil artigos sobre leucemia em menos de um segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você. Treinar você. Melhorar você. Instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva. E aí, a gente trazendo isso para os nossos dias, a IBM junto com o Bradesco formaram a BIA. A BIA é o Bradesco Inteligência Artificial. E aí, isso está caminhando. Porque essa semana mesmo, eu participei de uma reunião para levar isso para a educação. Então, a gente vê que as coisas estão caminhando. Não da forma que deveria, mas elas estão chegando lá. E essa tal educação 4.0, o que é isso? Esse termo, ele está ligado à Revolução Industrial e Tecnológica, que inclui a linguagem computacional, o IoT, a inteligência artificial, a programação e a robótica. Traduzindo para o português, é aprender por meio de experimentação, por projetos e vivências mão na massa. Isso é a educação 4.0. Mas, como está essa nossa educação hoje? A prensagem envolvente? O que vocês acham? Eu trouxe duas fotos. Uma, mais ou menos, de 1950 e outra dos dias tradicionais, dias de hoje. Essa escola não mudou. A gente ainda tem o papel do professor como transmissor de conhecimento. A gente ainda tem o giz e lousa na maioria das escolas públicas brasileiras. A impressão que eu tenho é que a gente ainda está em uma educação 1.0. Estamos falando de educação 4.0, numa educação presa, giz e lousa. E isso tem que mudar. E, para mudar, a gente vai fazer algumas reflexões. E eu não vou ficar só nas reflexões. Vou trazer o meu próprio exemplo para mostrar que é possível a gente fazer alguma coisa pela nossa educação. Eu assisti a um painel, aos dois anos atrás, onde o Téji Fujimoto, que é um consultor de inovação e tecnologias, que ele diz o seguinte, que é possível fazer grandes coisas com baixos recursos. Ele é um consultor que mora nos Estados Unidos, um país totalmente tido com tecnologia de ponta. e ele falar isso em um painel me surpreendeu. Por quê? Porque todo mundo tem um problema de contextualizar essas tecnologias dentro da sala de aula. Isso não é só problema nosso. Pior, lá eles têm demais e não conversam com a realidade dos alunos. Mas, de fato, nós estamos conseguindo integrar essa tecnologia dentro da escola? A impressão que eu tenho é que tem um gato e ele fica correndo atrás do rato o tempo todo. E isso faz a gente pensar. O que a gente vai fazer para mudar essa educação? O que nós, como sociedade, podemos fazer para contribuir? Uma coisa é certa. A educação é a única arma transformadora de uma sociedade. Não existe outro caminho. Muitos países se passaram pelo que nós estamos passando e resolveram investir em educação. Então, a gente precisa entender que esse é um dos caminhos. A Carol Fletcher, que também é vice-diretora da faculdade da Universidade do Texas, ela afirma, a tecnologia não pode ser encarada como algo separado da escola. Tem de estar incorporada ao cotidiano e não ficar presa somente ao currículo. A tecnologia transforma o currículo. Eu acredito nisso. Esses meninos estão totalmente conectados. É preciso que a gente faça um pouco mais. A gente basta ver o exemplo da campus. Onde todos estão? O que as pessoas vêm fazer aqui? Se conectar com o quê? Então, não dá mais para separar isso dessa sala de aula. Não dá mais para separar da nossa vida. Precisa ter cuidados. E precisa entender que nem tudo precisa ser high-tech. O que devemos esperar, então, dessa educação 4.0? Que, de fato, a gente consiga integrar a escola com essa tecnologia. E que, de fato, isso pode ser utilizado utilizado como uma propulsora à aprendizagem. E o papel do professor mudou totalmente. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar para os meus alunos que eu não sei. E a resposta é assim. Ah, você não sabe. E eu acho ótimo isso. Porque é uma sociedade diferente. Vamos aprender uns com os outros de forma colaborativa. E é muito legal você aprender com o seu aluno. Porque é isso. Nós vivemos uma troca. E o professor, então, ele é um colaborador. Ele é um mediador desse processo. Fazendo a mediação desse espaço de aprendizagem que mudou, que se transformou e que não termina nos 45 minutos de uma aula. Porque a internet trouxe isso de bom. A gente pode estender esse tempo. E isso é muito legal. E com a informação. Porque esse menino também tem que entender os prós e os contras dessa tecnologia. E estão aí as redes sociais, as fake news. Isso tem que ser utilizado com ética, com reflexão. Essa educação 4.0, ela vai buscar essa formação dos professores como ponto essencial. Porque muitos dos professores, eles não estão preparados para lidar com essa tecnologia. E é necessário, então, que a gente invista um tempo para que isso também ocorra. As políticas públicas, elas precisam dar o suporte necessário. Precisam entender e fomentar essas ações nas escolas. A formação inicial docente, ela ainda é muito precária. Então, é necessário também fazer esse professor ter esse brilho no olhar. Coisa que a gente só consegue com formação continuada. Como mudar? O professor deve ter esse olhar para essa revolução, estimulando múltiplas aprendizagens, permitindo uma gama de associações e significações entre a escola e a comunidade. Eu acho muito interessante essa parte da tecnologia que traz o learning by doing. Por quê? É onde prova que nós vamos aprender uns com os outros, em experimentação. O que as pessoas estão fazendo aqui hoje? Elas estão vivenciando. Elas trocam. Elas permitem que o lúdico esteja presente quando mostra um projeto. É isso. Nós precisamos vivenciar essa aprendizagem. Na escola acontece a mesma coisa. Os meninos não estão mais acostumados a uma pessoa falando. Faz mais sentido para esse menino colocar a mão na massa. E aí, qual é o caminho? Nós temos vários. Cultura maker é um caminho. A aprendizagem criativa é outro caminho. Por quê? Propõe esse resgate de fazer com a mão. O resgate do jardim da infância. Eu tenho certeza, se eu perguntar para alguém hoje, qual o momento da escolarização de vocês que mais marcou, provavelmente vocês vão me dizer que são os anos iniciais ou o jardim da infância. Porque a professora ou o professor, ele não perdia a oportunidade de experimentar, de vivenciar. Quem daqui já não plantou um pezinho de feijão para ver o que acontecia? Ninguém? Porque isso é experimentar, era vivenciar. Ao longo da escolarização, o menino vai perdendo isso. A escola vai ficando sem sentido. Porque o professor tem que dar conta de um conteúdo. E esse processo do lúdico, ele vai ficando para trás. E a prensagem mão na massa, ela propõe isso, que esse aprendizado resgate esse jardim da infância na escolarização desse menino. E aí eu posso falar com toda certeza para vocês, atitude é tudo. E o grande diferencial é ter uma atitude que faça a diferença dentro desse processo. É olhar para um problema e ser criativo para resolver esse problema. resolver dando possibilidades de ser curioso. Na escola, a gente não deixa o menino ser curioso. Porque tem um tempo de aula que fala que a gente tem que dar conta de um conteúdo e o menino não pode perguntar nada. é tirar isso, é deixar experimentar. E que aprenda e com seus próprios erros. Por muito tempo, o erro foi taxado dentro da escola. O menino não podia. E aí a filosofia maker vai trazer algum significado e alguns processos. consertar, modificar, fabricar, fazer, construir. Para fazer essa diferença. E essa cultura maker vai permitir que a gente substitua o giz e a lousa por possibilidades de criação, de inventividade. Deixar esse menino colocar a mão em ferramenta, mexer com ferro de solda, mexer com estilete, cortar um papelão. Para que ele possa resolver alguns problemas. Mas que ele possa, de fato, vivenciar essa aprendizagem. Através de uma metodologia ativa. Que tire esse menino da passividade e que traga ele para o centro do processo de aprendizagem. E aí eu sempre falo o seguinte. É importante deixar claro que altos recursos não garantem uma aprendizagem de fato. O que vai garantir é uma educação pautada no integral, com atitudes de a gente se permitir fazer diferente. Então, ter altos recursos high-tech não vai solucionar problemas de educação. Se não tiver acompanhado de atitude. Na educação, mão na massa, importa mais o processo do que o produto. O professor ainda tem essa preocupação de ver o menino produzindo um produto final. Para mim, o processo é muito mais rico. E é isso que tem a graça da aprendizagem mão na massa. E aí tem um ciclo de invenção. Ele está disponível no guia mão na massa do Porvir, que diz o seguinte. precisa imaginar esse problema, construir em cima dele, testar. Funcionou? Vamos compartilhar para o mundo. Não. Vamos identificar esse erro, vamos pensar, vamos aperfeiçoar. Isso é o princípio da metodologia ativa. Tirar esse menino desse senso comum. E como tem que ser esse espaço? esse espaço, ele é de grande importância para a mão na massa. Ele tem que ser acolhedor, ele tem que ser instigante, provocativo. Então, foge de uma sala de aula comum convencional. e se ninguém aqui tiver recurso, não tem problema. Basta agrupar o que já tiver. Basta pegar um espaço lá na garagem, ter uma bela de uma bancada, que pode ser feita com uma porta, dois tripés, que vai funcionar. Porque vai permitir o quê? Colaboração, empatia. você poder olhar para a pessoa, você trabalhar com resoluções de problema, que é o que faz falta hoje a nossa educação. E ele tem que ser regulado por dois princípios, o respeito e a segurança. Isso é a chave para um processo inovador dar certo. E aí eu deixo uma dica, quem quiser começar aqui, eu acho que todo mundo já está bem caminhado, mas quem quiser se inspirar, tem lá o simulador maker, dentro do guia mão na massa. É um simulador que traz o que pode ser para começar. a baixos recursos. Quais são os benefícios dessa educação, então, 4.0? Você trabalhar com uma cultura diferenciada, com essas metodologias ativas, com protagonismo juvenil, com empatia, colaboração, comunicação dentro desse processo, aprendendo uns com os outros. e aí, como eu prometi, eu não ia ficar só na teoria, eu trouxe a minha própria história. Eu me tornei professora de tecnologias em 2015. Eu cheguei para dar aula em uma das piores comunidades da cidade de São Paulo, com alto índice de violência, de tráfico de droga, com crianças sem saneamento básico, residindo em casas de madeira, com 70% dos pais presos. Com essa violência transferida para dentro da escola, com os meninos sem ver sentido nenhum naquela escola, porque a escola era tida como um grande quintal para eles, e sem perspectiva de ser alguém na vida. Você falava qualquer coisa para essas crianças, isso não é para nós, isso não faz parte da minha vida. Uma realidade muito triste. E o primeiro problema que eles me relataram, de fato, foi o problema do lixo. Esse lixo que vocês estão vendo é uma parcela do que era a comunidade, porque eram os muros da escola, era toda a comunidade. E eles me relataram três problemas. O cheiro, inseto, depois doenças, como dengue, leptospirose, e a impossibilidade de ir para a escola em dia de chuva, por causa do alagamento. Por outro lado, eu cheguei com uma grande vontade de fazer a diferença na vida dessas crianças. Por ter tido a oportunidade de vivenciar essa indústria, de entender lá na frente o que eles iam precisar para trabalhar, por ter tido a péssima experiência de ter que rejeitar recém-alunos formados do ensino médio, porque diziam no currículo que sabiam tudo de tecnologia e, na hora de um teste prático, não sabia o que era um editor de texto, não sabia abrir um Excel. E toda essa frustração, eu quis fazer diferente com essas crianças. Falei, não, comigo aqui eu não quero isso. e cheguei com a grande ideia de trabalhar programação e robótica. E aí, nas primeiras aulas, eu tomei aquele banho de água fria. Como é que eu vou falar de tendências tão importantes para a vida se esses meninos convivem com isso? Não dava para ficar indiferente. Eram 70% de 780 crianças me relatando esse problema. A primeira aula pública que eu fui para as ruas, eu tive um nó da garganta. Por quê? Além de a gente ver a condição sub-humana que essas crianças moravam, a quantidade de rato entrando na casa deles. Isso me doeu muito. Eu precisava fazer alguma coisa que fosse diferente, que não fosse a mesma coisa. E vou falar para vocês que eu não gostei da proposta que eu achei, que também foi ruim. eu tive um tempo para assimilar o que eu estava propondo, mas eu propus que fôssemos para as ruas e que fôssemos colocar a mão nesse lixo. Que a gente, de fato, recolhesse esse lixo como potencial para aprender robótica. E, no primeiro momento, claro, eles falaram assim, você não vai me tirar da única aula que eu tenho com o computador, dessa sala para eu catar lixo na rua. E aí foi toda uma mudança cultural de fazer esses meninos entenderem que eles tinham um problema, que era o problema do lixo. Que a gente podia transformar o lixo em currículo e que o currículo ia ajudar eles a escrever uma nova história e que eles poderiam aprender programação em robótica com isso. E assim, então, nós fizemos. fomos para as aulas públicas. A gente impactou duas mil crianças. Então, durante três anos e meio, duas mil crianças, nós percorremos as ruas da comunidade recolhendo lixo. conversando com o morador de porta em porta sobre a questão da sustentabilidade, mas também sobre a importância de se reciclar, de não descartar lixo em qualquer lugar. E quais eram os impactos disso para a vida deles? As crianças, elas decidiam o local que nós iríamos abranger e que nós iríamos conversar o que a gente ia entregar para os moradores como forma de sensibilização. E essas crianças começaram a entender que elas tinham um papel maior, que era também de multiplicadores de informação. E aí, quando a gente retornava para a sala de aula, era o momento de aprendizagem criativa. Então, a sala de aula, ela perdeu aquela configuração original. Eles sempre ficaram do jeito que fosse melhor para eles. Agrupados para trabalhar de forma colaborativa, muitas coisas indo para o chão testar, mas aconteceu uma revolução também. o interesse das meninas pelo trabalho. E aqui, a gente pode ver dois casos bem claros. Duas meninas ali montando um aspirador de pó com material reciclável associado à eletrônica e aqui, elas mexendo com ferro de solda. E foi uma revolução, porque a comunidade, além de tudo, era machista. Só os meninos podiam fazer. E aí foi todo também um trabalho cultural de fazer, não, as meninas podem ocupar esse espaço tanto como vocês. Inclusive, podem fazer coisas incríveis com vocês. E essas fotos, eu gosto muito, porque são os primeiros registros. Então, o nosso trabalho, ele sempre começou mais voltado para a cultura maker do que para a robótica. o primeiro protótipo que nós fizemos foi um carrinho movido a balão de ar com bexiga, que virou uma pebre na escola. Eu fiz com uma turma de sexto ano. Vocês não imaginam o que aconteceu comigo quando eu cheguei na escola no dia seguinte. Eu tinha praticamente 700 crianças na rua com tampinha, com rolinho, com bexiga para eu repetir a dose. mas foi ótimo. Eu descobri que o caminho era esse e que era isso que estava causando encantamento nessas crianças. Então, aqui nós temos nossa primeira mãozinha robótica, um robozinho totalmente feito de papelão. A nossa primeira invenção que funcionou com eletrônico foi a garrafa PET. Ali eu tenho o meu aluno montando um aspirador de pó e aí vocês não sabem o que ele fez. Ele resolveu ligar uma voltagem maior no laboratório de informática. O que aconteceu? Ele me queimou a tomada. Aí ele vira para mim e fala assim, professora, você disse que o erro fazia parte do processo. Tudo bem. Eu disse. a gente resolveu. E esse carrinho feito aqui de PVC foi um dos primeiros protótipos feitos por meninas. Elas acharam uma porta de PVC na comunidade, cortaram e fizeram esse carrinho. Aí ele veio com uma surpresa. Ele tem Arduino, ele tem sensor para não bater e ele toca Let It Go. e ali uma foto que eu gosto muito. Foi o primeiro momento que eu tirei de fato essas crianças daquela comunidade. Nós fomos para a Bienal do Ibirapuera apresentar o nosso trabalho pela primeira vez. E ali foi o máximo. Por quê? Muitas crianças fizeram, somente eu pude levar um grupo de alunos, mas esse grupo voltou tão empolgado que fez as outras crianças se interessarem pelo trabalho. Então, foi tudo conquistado desde o começo. Aqui a gente já vê uma pequena evolução. E eu trouxe também para vocês algumas coisas que eles já pensam. Por quê? No primeiro momento, eles queriam fazer coisas que eles não tinham. Era o carrinho, era o robô, era algo que funcionasse. Com o passar do tempo, os trabalhos ficaram mais sofisticados. Por quê? Eles criaram o óleo, eles fizeram jogos com hidráulicos, mas algumas coisas me chamaram atenção. O intervalo, eles resolveram dar uma nova funcionalidade. Então, eles começaram a criar consoles, onde você tem aquela sensação que você realmente está jogando um jogo na frente de um carrinho, muito bacana. E esse segundo aqui, que é uma casa, que é uma réplica de uma casa da comunidade, eu não sei se eu vou conseguir falar sem chorar, mas eu vou tentar. Foi feito por um grupo de alunos, por quê? Na comunidade, infelizmente, é muito comum a gente ter irregularidades. E uma dessas irregularidades causou um grande incêndio na comunidade. esse grupo perdeu a casa, mas uma das crianças perdeu a irmã, que tinha necessidades especiais no incêndio. E, quando ele construiu, ele falou, professora, eu quero construir algo que seja com uma energia sustentável, com um temporizador de energia para a gente pensar sobre essa questão do meio ambiente. o temporizador identifica se as pessoas estão no ambiente ou não e desliga, mas eu fiz pensando que ninguém passe pela minha dor de perder o irmão. Isso é tão incrível se a gente pensar que isso é um grupo de alunos do sexto ano que utilizou de tanta interdisciplinariedade para construir um protótipo pensando em uma escala maior que esse é o meu prêmio e é o prêmio que eu vou levar para a vida. Aqui, a evolução deles. Então, o carrinho que eu falei para vocês que eles construíram, imediatamente eles foram para o chão testar, a garrafa PET, o carrinho, do let it go e aqui já um Chevrolet que anda com arduino, que acende os faróis. Então, é um processo de evolução dessas crianças. Quais foram os resultados desse trabalho? Nós reduzimos em 93% a evasão escolar na unidade e 95% o trabalho infantil. Nós saltamos do IDEB de 4,2% para 5,2%. Nós retiramos mais de uma tonelada de lixo das ruas de São Paulo. Nós conseguimos reorganizar o lixo na comunidade. Eu perdi a minha matéria-prima, que era o lixo, mas feliz de devolver cidadania para as pessoas. Obrigada. Obrigada. E aí, para ilustrar um pouquinho, eu trouxe o vídeo do Global Theater Prize. Ele é curtinho, mas eu acho que é muito bacana vocês ouvirem as crianças falar. quando eu falava para eles da proposta de trabalho, eles não tinham consciência para professora, robótica. Robótica é para um aluno de escola particular. A gente não tem essa capacidade de aprender. Isso me doeu muito. Você ouvir do seu aluno que ele não se acha capaz de aprender algo. Eu sempre coloquei na minha cabeça assim, essas crianças não vão só aprender a robótica. Eles precisavam aprender a interagir com a comunidade. Mudar a vida dessas crianças, transformar a vida dessas crianças é a minha luta. É a minha luta na educação. O que eu tentei fazer foi jogar um problema para eles. O problema existe. É o lixo na comunidade. Como vocês vão resolver o lixo usando a robótica? A gente está colhendo um pouco de reciclagem para a gente reaproveitar e trabalhar muito com robótica. Garrafa, pote, papelão. Falei, olha, com esses materiais que vocês têm, nós vamos fazer robótica. Ela traz oportunidades novas, ela traz outras ideias, ela traz, ela abre os horizontes, ela amplia o mundo desses meninos e meninas. Ela mexe com ferro de solda, mexe com furadeira. Então, é um trabalho de criatividade, de inventividade, mas também de exercício do pensamento científico. E eles ficaram encantados. Primeiro, com a possibilidade de criar um objeto. E eles se descobriram como criadores e como produtores e não somente como usuários da tecnologia. eu acho que é uma realidade pesada para mim, ver o tráfico. Eu disse que eu não queria isso para a minha vida. A gente passa por dificuldades constantes, mais do que as outras pessoas, então, tipo, a gente se prepara para o psicológico, eu acho que um pouco maior, porque é uma luta muito grande. eu acho que a aula dela tem alguma coisa que faz a gente confiar em nós mesmos. Então, ela é uma professora maravilhosa, porque ela indica nós a fazer várias coisas diferentes. A robótica é uma coisa maravilhosa, onde a gente fica impressionado com o que a gente faz, que a gente tem capacidade de fazer e a gente tem capacidade de pensar também. A escola é transformadora a partir do momento que eles começaram a ver, eles realmente estavam impactando a comunidade. Eu me sinto honrada por eles terem acreditado na minha proposta. Não é essa situação de extrema pobreza que pode decidir a vida deles. A vida deles foi muito difícil até aqui, graças à educação, ela foi transformada e feliz por fazer parte dessa caminhada com eles. Isso, para mim, é ser professora deles. Ufa! Obrigada. Eu não consigo assistir esse vídeo sem chorar, sem me emocionar, porque é a vida. Quantas crianças nós temos no Brasil por essa mesma situação? Quantas crianças, de fato, a gente pode transformar a vida através da educação? esse ano, eu ganhei um grande presente de um dos meus alunos daquela primeira turma, daquela primeira foto que foi para a Bienal do Ibirapuera. Ele retornou à escola para me contar que ele passou em física na USP. e é tão incrível ver que essas crianças não tinham expectativa de vida e que agora estão almejando lugares que eles não cabiam na sociedade. Mérito deles. e feliz, realmente, de poder fazer parte dessa trajetória com eles. Isso é a educação 4.0. Eu não tinha altos recursos, continuo não tendo, mas vontade não me falta de olhar para essas crianças e trazer um pouco e olhar para aquilo que a gente tem nas mãos e transformar no currículo. Porque a chave para o sucesso na implementação de um projeto inovador é criar um ambiente que permita a participação desses atores para que conheçam que possam contribuir, dando-lhes a sensação de pertencimento e autoria. Somos todos seres criadores. Temos todos o potencial de criar. E eu falo com toda certeza que, apesar de a gente ver um mundo high-tech, hoje, o diferencial vão ser sempre as pessoas. As pessoas são o centro da educação 4.0. E é isso que a gente precisa, de fato, que chegue nas escolas. Deixo os meus contatos, mas... Obrigada. 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 Vocês vão me fazer chora? Obrigada. Muito obrigada. Não tem como eu não me emocionar com esse carinho. Muito obrigada. Mas vamos abrir para perguntas. por favor. Oi, boa noite. Meu nome é Priscila. Eu faço mecatrônica na UNB e eu achei superlegal o que você fez. Eu queria saber se aqui em Brasília tem algum projeto de iniciação em lixos. Porque aqui tem a estrutural e aí eu gostaria de saber se você sabe algo a respeito. tem algumas iniciativas não só aqui em Brasília mas também em outros estados brasileiros de algumas pessoas que entraram em contato comigo mas não ainda como uma política pública. Eu já estive conversando tanto com o ministro da Educação antigo, atual e também com o ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Ponte. Eu acho que a gente precisa dar um carinho melhor para esse lixo eletrônico que a gente tem que vai continuar existindo sabendo que tudo isso tem um tempo durável. Mas eu ainda não consegui fazer chegar a uma política pública. E isso me deixa frustrada de uma certa forma de ver que o nosso trabalho está tão conhecido lá fora que precisou ter esse reconhecimento internacional para que a gente consiga ter uma visibilidade aqui no Brasil. Infelizmente. mais perguntas? Por favor. Muito bem. Prazer, parabéns. Obrigada. E gostaria de saber como é que foi o processo de recepção na escola, entre os pais, mexer com esse lixo. Tá. No começo, eu vou falar que eu tive uma grande solidão. se eu contar pra vocês que eu fui chamada na sala da diretora pra tomar bronca no começo, vocês vão acreditar? Foi isso que aconteceu. Por quê? Os meninos mais indisciplinados, aquele que todo mundo falava que não tinha mais chance na vida, foram os primeiros que se encantaram com esse tipo de trabalho. E, logicamente, foram indo para as outras aulas querendo fazer robótica. E aí, um belo dia, a diretora me chama e fala assim, você tem que dar um jeito nas suas aulas. A professora de português reclamou que o menino foi para a aula dela querendo fazer robótica. E eu também sou formada em língua portuguesa. E aí, eu falei assim, olha, se eu tivesse um aluno na minha aula de português louco para fazer robótica, eu estava feliz. Primeiro, é uma oportunidade de explorar a escrita na sua função social. Fazer esse menino entender o quanto é importante ele precisa colocar essas ideias no papel. Depois, que eu acho que não é motivo. E aí, um segundo momento foi quando a minha coordenadora, eu estava me preparando para uma aula pública, ela vira para mim e fala assim, eu nunca imaginei uma aula de tecnologia na rua. E aí, eu falei, puxa, meu trabalho vai ser mais longo do que eu estou imaginando. E aí, então, houve uma mudança cultural também de olhar para o meu colega, de explicar o que eu estava fazendo, de pedir ajuda, de conversar com direção, de convidar pais, porque desde o começo também eu convidei os pais para participar das aulas públicas. No começo, eu tinha um, dois pais. Com o passar do tempo, eles foram vendo os filhos, a avó foi vendo o filho, começou a se interessar. E quando começou a surgir os primeiros resultados, aí a gente conseguiu, de fato, trazer os professores e trazer os pais e a direção para o trabalho. Vamos lá. Oi, boa noite. Gostaria de parabenizar o excelente trabalho. Obrigada. E a gente vê que no decorrer da sua apresentação você fala de metodologia ativa e gostaria de saber como que foi esse contato com metodologia ativa, porque não é uma coisa comum, a gente, pelo menos, não vê, talvez agora comece a ser, é um referencial teórico, algo que te embasou, além de resolver um problema da comunidade, o que embasou você, teoricamente, já que é formada em pedagogia, para esse caminho das metodologias ativas? No começo, eu não sabia, o que eu estava fazendo era uma metodologia ativa. Aí eu tive contato com o professor José Moran da USP e ele falou assim, você sabia que o seu trabalho é pautado na metodologia ativa? Eu falei, não. Fui honesta. E aí ele falou, sim, porque o que você faz é um trabalho por resolução de problema. Aí ele me deu vários artigos, depois eu conheci a Lilian Bassic, que também é de metodologias ativas, e fui me aprofundar nisso com eles, de forma autodidática, porque eu também não vi, de autodidata, desculpa, porque eu também não vi isso na minha formação. E eu vou falar para vocês que faz toda a diferença. Faz toda a diferença de você colocar esse menino como centro do processo de aprendizagem. Mas foi um processo que hoje eu tento levar adiante, mostrar que é possível, dar trabalho, não vou mentir, dar muito trabalho, mas o resultado é algo incrível. Mais alguém? Por favor. Olá, parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu acho que vai ser a dúvida ou então a dificuldade da maioria das pessoas que são professoras aqui. Como que você enxerga a possibilidade de extrapolar isso para outras áreas que não têm um apelo tão direto, por exemplo, como eletrônica, robótica, enfim, eu acho que essa é a grande dificuldade. Então, você, justamente por ser de uma outra área, como que você imagina que a gente poderia aplicar essa metodologia ativa de forma tão atrativa, por exemplo, na história, para a biologia, para, enfim, agora, com todos os seus conhecimentos, existe algum caminho que você poderia sugerir em termos de sites ou pessoas que fazem trabalhos, artigos científicos relevantes na área de metodologia ativa? Seria essa a pergunta. Está ótimo. Eu acho que a metodologia ativa, eu acho que, de uma certa forma, na universidade, ela está muito presente. Pelo menos, assim, eu tenho conversado muito também com professores da área de pedagogia, enfim, até de humanas, letras, e isso já é uma coisa que está fazendo parte desse know-how. Eu acho que o professor, enfim, que já está na sala de aula, ele não pode ter medo de inovar. Ele pode olhar um conteúdo de história e trabalhar uma gamificação de um jogo. Isso também é ser maker. isso também é se permitindo ou vai dentro da sala de aula. Esse conhecimento eletrônico, eu também não tinha. Eu tive que ir buscar. Eu fui conversando com colegas que eu conheci, com colegas da própria rede. Hoje, eu acho que tem alguns subsídios que podem nos ajudar, como a Rede Aprendizagem Criativa. Ela existe no Brasil. Ela tem um fórum para dúvida. E ela tem muitos professores que trabalham com eletrônica e que podem ajudar. Se eu fosse passar um caminho, hoje, eu falaria que seria um processo. Cultura maker, programação desplugada, que é aquela que a gente vê fora do computador, a programação com softwares educacionais, como Scratch, coisa mais lúdica, para depois você partir para a robótica, com o Arduino. Foi esse o processo que eu fiz. e eu não me arrependo. Porque eu acho que o mais importante é realmente a gente olhar esse processo, não o produto. O produto é uma consequência. Boa noite, sou Genésio. Eu sou embaixador de educação daqui da campus. Estou organizando, junto com a CID, o fórum de educação no futuro. E eu fiquei muito emocionado com o seu caminho, com o que você faz. Eu faço algo para pessoas do nível superior, para jovens que estão na faculdade. Eu tenho um projeto chamado Células Empreendedoras. Então, eu sofri das dores que você está sofrendo, do caminho de a gente não ser reconhecido pelo que a gente faz. Então, eu queria fazer uma provocação. Se você não acha interessante a gente fazer um grupo para que a gente possa incentivar os professores que, nesse Brasil afora, têm projetos tão interessantes como os que a gente faz, para que eles possam escalar e tenham menos dificuldades das dificuldades que a gente está passando. Eu acho fantástico. Eu acho que a gente precisa disseminar e estar aqui hoje é uma possibilidade disso. Eu, pelo menos, eu viajo o Brasil desde 2016. uma das primeiras pessoas que acreditaram em mim está sentadinho ali, ó, Josemar, que foi uma pessoa que enxergou um grande potencial no meu trabalho e foi um dos primeiros convites que eu recebi para palestrar na minha vida. E eu acho isso fantástico, porque é nessa troca que a gente fortalece o outro. E hoje, estar aqui falando é tendo uma oportunidade de fazer o outro pensar. E eu vejo como essa fala é potente. Eu participo de alguns grupos. Eu estou no grupo da Rede de Aprendizagem Criativa. Eu participo de alguns outros que também fazem presente, como a Conectando Saberes, que é um grupo de professores que também tem esse olhar, não somente para a tecnologia, mas um pouco para tudo. Eu acho que fortalecer essas ideias é primordiais. o que a gente precisa é dar visibilidade. E isso ainda é um caminho difícil para se percorrer. Um pouco precisa passar pelas políticas públicas. Mais alguém? Um minuto, nossa última pergunta. Boa noite. Infelizmente. Boa noite. Boa noite. Parabéns, professora Débora. Obrigada. Eu queria saber quais são as suas ações agora, porque a senhora está no governo do Estado de São Paulo e é uma dificuldade enorme, principalmente quando a gente chega no nível estadual, as consequências são vários professores, várias realidades, várias dificuldades. A gente escalar essa educação 4.0 é um dos problemas muito graves. Eu queria saber o que a gente faz e o que a senhora está pretendendo fazer para a gente pensar nesse futuro próspero. Está certo. Eu já comecei a fazer. Em uma semana e meia, eu desenhei o currículo de tecnologias e eu chamei todos os atores possíveis para conversar e dialogar, inclusive professor, porque eu acho que é um assunto muito importante e o professor estar fora dessa discussão. Depois do currículo, é a gente traçar eixos estruturantes dele para trabalhar a tecnologia. Só que eu recebi um presente, porque no estado de São Paulo, o secretário, depois de ter visto o meu trabalho, ele realmente reformulou a grade e colocou a aula de tecnologia como currículo. Então, realmente, nós teremos um professor para estar atuando nessa sala de aula e trabalhando a tecnologia e integrando as outras disciplinas. E o trabalho de robótica que eu faço, ele vai ser parte também desse currículo, não com esse viés de catar o lixo, mas com esse viés de trabalhar materiais não estruturáveis, para que todos possam trabalhar a tecnologia dentro da sala de aula. Esse é um caminho que eu também estou aprendendo. Outro caminho é que a gente vai trabalhar por eixos de maturalidade. O que é isso? todas, no primeiro momento, vão receber um kit que a gente chama de baixa tecnologia, para que todo mundo possa conhecer, investir em formação docente, porque esse professor não está preparado. Conforme ele vai avançando, ele vai ganhar um segundo kit, que aí já é high-tech, de alta tecnologia. E, num terceiro momento, ele vai receber uma impressora 3D para avançar. Então, tudo isso a gente está pensando como política no estado de São Paulo, para impactar 2 milhões de estudantes. Cabe mais uma? Mais uma? Achou que ia escapar. Débora, a gente está nesse mundo da tecnologia, de professor de tecnologia em rede pública de ensino há um bom tempo, trabalhando com esses projetos, e a minha pergunta para ti é o seguinte, quantas Déboras você já encontrou na rede municipal de São Paulo? Ai, que pergunta difícil. Olha, eu já encontrei algumas Déboras, talvez não com o mesmo viés, com paixões diferenciadas, com olhares diferentes, mas com pensamentos iguais. eu acho que nós estamos vivendo no Brasil, José Mar, uma difícil desvalorização docente. E eu vou falar pela minha experiência, eu acho que precisou eu passar para o nível internacional para ser reconhecida e ter um trabalho reconhecido no nosso país. Eu acho que isso é o primeiro passo para a mudança, entender que hoje existem muitas Déboras que nós não conhecemos e que essas Déboras precisam ser descobertas e que esses trabalhos dessas Déboras precisam se tornar política pública. Por que nós não podemos fomentar excelentes exemplos como políticas públicas? Eu acho que isso precisa mudar. Isso só vai mudar a partir do momento que nós conseguimos uma valorização docente e precisamos brigar por ela. Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigada.